Escreveu João Ferreira Roça, José Bolanque, que explicou. Sonhei ver os olhos teus, muito tristes a chorar. Sonhei ver os olhos teus, muito tristes a chorar. A sonhar pedi adeus, para te sofrer-me lá. A sonhar pedi adeus, para te sofrer-me lá. Com tanto fervor receio, fui escutado nos céus. Com tanto fervor receio, fui escutado nos céus. Para sofrer porque fiquei, chorando nos olhos meus. A sofrer porque fiquei, chorando nos olhos meus. Sofri, mas deixei de ver, esses teus olhos chorando. Sofri, mas deixei de ver, esses teus olhos chorando. Não me importei de sofrer, pois tua dor foi passando. Não me importei de sofrer, pois tua dor foi passando. Acordei e fui rezar, novamente a Deus pedir. Acordei, acordei e fui rezar, novamente a Deus pedir. Que me deixasses chorar, que eu dá dor, que vejo em ti. Que me deixasse chorar, que eu dá dor, que vejo em ti.